Grande momento, Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Novo teaser trailer de Cavaleiros do Zodíaco, e eu confesso uma coisa pra vocês, eles estão assistindo a Linhagem Geek, porque dessa vez organizaram o trailer, aqui tem um trailer organizado. É isso. Aquele outro último que a gente reagiu péssimo. A salada absoluta. Salada, né, míssil com depois Era Medieval, Grécia, Máscara, aqui existe uma organização no trailer, tá? Não que a gente esteja mudando a nossa opinião ainda, porque o detalhe é o seguinte, a gente está olhando um trailer, se o filme for bom, nós viremos aqui e falaremos que o filme é bom. É claro que a chance do flop, ela é bem alta, ela é bem alta, principalmente por conta do reboot. Porque aqui nós temos um reboot, claro e manifesto. Pode ser que seja um filme bom? Se for um filme bom, uma coisa a gente pode deixar bem claro, não foi fiel ao original, não tem a fidelidade da história original. Mas pode ser um filme bom, pode ser um filme bom. É difícil, mas assim, vamos... É que assim, galera, vou ser bem sincero, mas é a minha visão. A história de Cavaleiro do Zodíaco, se bobear, é uma das mais difíceis de fazer live action. É muito difícil você reproduzir fielmente com pessoas físicas, entendeu? Cavaleiro do Zodíaco tem o traço de cabelos, entendeu? Armaduras... É um anime muito difícil pra adaptar. Dragon Ball também é um anime muito difícil de adaptar. Cabelo, entendeu? O traço muito característico. Eu já falei aqui, vou dizer novamente. Eu achava muito mais válido você fazer um filme caprichado de animação 2D como é um anime com elementos 3D atual de Cavaleiro do Zodíaco. Um filme que você poderia tratar como único. não chegar já, nós vamos fazer 7 filmes, sabe? Fazer um... quase um prólogo do céu ali. Um filme bom, com animação boa, caprichada, do que você se arriscar tanto num live action. É complicado, entendeu? É complicado fazer Cavaleiros em live action, ainda mais com coisas que saem completamente do original. Exatamente. Então é assim, a gente vai trocar, vai fazer a reação aqui do trailer. Vamos apontar aqui os detalhes, mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da linhagem, todas as camisas disponíveis na loja da linhagem. Ponto com... Ó, dá um pulo lá na loja da linhagem, tem camisas novas, tá? Vai em lançamentos. A gente lançou uma linha Black Edition e viram muito mais, mas dá um pulo lá que tem novidades. Outra coisa, estamos com quase 3 mil inscritos no nosso canal no Rumble, então se inscreve lá no Rumble, logo mais conteúdos exclusivos por lá. Agradecendo sempre a todos vocês que doam pra gente no Pix, então QR Code e Pix na tela. E aquele convite especial, dia 13 de março agora, a Brasil Paralelo vai lançar um documentário chamado A Direita no Brasil. Este documentário, ele é um documentário bombástico, cheio de verdades e de informações. De 2013 a 2023, a Brasil Paralelo relembra a trajetória da nova direita. Os grandes momentos, os principais personagens, os erros e os acertos. A Brasil Paralelo conversou de forma franca com vários personagens que viveram essa história. Entre eles, Sérgio Moro, Nicolas Ferreira, tem também o Alexandre Garcia, Bia Kicis, Janaína Pascoal. Tá muito completo, galera. E vai ser uma trilogia. Documentário impecável, com selo de qualidade da Brasil Paralelo e de graça. De graça. O que você precisa fazer? Com o QR Code que está aqui na tela ou o link que está aqui na descrição, você vai entrar no site, no portal e vai se cadastrar. É importante que você faça o cadastro, porque você só vai conseguir ver pelo portal da Brasil Paralelo. Então, não perca a sua oportunidade. A Direita no Brasil. E vamos assistir todos juntos. E pra você que quer entrar no mercado de trabalho em 2023, agora, depois do carnaval, você já tinha pago a viagem de carnaval, falou assim, não, agora eu vou procurar um emprego, vou me dedicar, mas tá faltando inglês. Então, você tem que se dedicar a procurar um curso de inglês e a gente vai mostrar pra você o curso, o método B-Way do professor Jonas Bressan. São mais de 150 videoaulas que você pode converter em áudio. Dois anos de acesso, você monta a sua própria rotina de estudos. Você tem uma plataforma exclusiva, aulas ao vivo e plantão de dúvidas. Não é aquele curso que vai te abandonar. Você pode tirar dúvidas com o próprio professor Jonas Bressan. Se você não conhece o professor Jonas Bressan, vá até o Instagram dele. Ele tá sempre colocando dicas pro pessoal que quer aprender o inglês. Ah, mas o método B-Way, professor Jonas Bressan, é só isso. Lembrando que o professor Jonas Bressan, ele tem mais de 20 anos de experiência em 9 livros publicados. O método B-Way é um dos 10 cursos mais vendidos do Brasil. Você tem um certificado válido, de verdade. Não é certificado de mentirinha. E a linhagem vai dar um empurrãozinho. 100 reais de desconto e o curso fica por 12 vezes de 49,70. 12 vezes de 49,70. Link na descrição. Método B-Way com o professor Jonas Bressan. Então vamos lá. Vamos reagir ao trailer. Ó, essa parte aqui ela já aparece, tá? Só que aí vem o detalhe crucial. Isso aqui é horrível. Isso aqui é muito ruim. Não, não, não. Galera, calma. É muito feio. Peraí. Vamos lá. A gente tá se esforçando, tá? A gente tá se esforçando. A Saori, ela tá parecendo o Modok aqui. Ou ela parece o Modok ou ela tá parecendo o filho do Zod. Vocês podem escolher aqui. Você tentar, você tentar fazer uma coisa parecer mais real dentro de um universo fantástico, não faz tanto sentido, certo? Não era mais fácil você colocar só o braço do cavaleiro, o Aioros, por exemplo, colocando a Saori atrás de uma rocha. e aí depois ele entra em confronto com o Shura. Não era mais fácil? Pra que criar essa cápsula? Essa cápsula é ridícula, meu. Não faz sentido nenhum, meu. É tão mais simples você tentar seguir o original. É tão mais simples e tão mais fácil que ninguém reclamaria. Tudo bem que você pode pensar, vamos colocar ela numa proteção, que são dois cavaleiros de ouro lutando, ela poderia, o bebê poderia ter algum ferimento. Só que a gente, é válido você pensar dessa forma. Só que você também tem que lembrar que esse bebê é a Atena. Tanto que depois, no anime, o Shura tenta matar o bebê e não consegue. É, então. Entendeu? Porque até ele admite. Eu pensei que era a minha piedade que não deixou matar a criança, mas era o cosmo de Atena que me impediu. Então mesmo criança, a Atena ainda é a deusa. Então fica ridículo. E aí, meu, é... Eu não entendo porque é só seguir o original que ninguém, nenhum fã antigo, nenhum fã novo vai reclamar. Porque realmente tá feio isso aqui. É, essa cápsula tá horrorosa. Horrorosa, mas vamos lá. Não tinha aparecido essa cápsula ainda. Não, horrível. Tudo bem. Agora, volta um pouquinho. É, a armadura é um negócio difícil. Quer ver? Beleza, a gente tá no japonês. A armadura... Tá com uma textura boa. Tá com uma textura legal. Tá com uma textura boa. Me lembrou a animação lá do... No melhor cenário, tá? Mas a animação da Lenda do Santuário... Não, a animação da Netflix. A animação da Netflix, das Doze Casas, que a armadura tá muito bonita. E a gente destaca isso no nosso vídeo. A animação da Netflix, as Doze Casas, que eles beiram o original, respeitam bem. Em termos visuais, tá bonito. Tá bonito. Não tá dinâmico, mas tá bonito. Falta só a emoção de cabulando. Falta a alma. Ó... Chura, armadura fechada. É, dá pra ver que existe uma... O capacete tá igualzinho. É, assim, o que a gente também tem que destacar, outro ponto que é bem interessante pra trazer pra RZ, é que é o seguinte. É uma produção americana. E Cavaleiros do Zodíaco não fez sucesso nos Estados Unidos, como fez sucesso aqui no Brasil, como fez sucesso... Na Europa. Na Europa, como fez sucesso no Oriente. Cavaleiros do Zodíaco, nos Estados Unidos, começou a pegar depois dos anos 2000. E ainda, lá nos Estados Unidos, eles cortaram o sangue. Eles colocaram o sangue azul. Eles mudaram um monte de coisa. Então a gente já vê que quem tá criando o Cavaleiros do Zodíaco não são um dos maiores fãs, tá? É, mas passou pela assinatura do Maçami. É, o Maçami só quer o Pix. É, beleza. Ele autorizou, a culpa é dele. Parece que tá bonita. A explosão, a explosão. Parece que tá bonito, olha lá. É? Aí é o seguinte, ó. Essa... Nós temos a... Provavelmente o Ceia... Esse é o... Esse é o Cassius, ele tem o Moicano. Isso me lembrou o Cão de Briga, essa luta. Lembra com o Jet League? É. Me lembrou, sabe o que também? Esse tom amarelado e o... De cela. É. Sabe o que me lembrou? Me lembrou o Coliong. Lutando no começo. Também, também. É. Aí, vamos lá. Vai indo, André. Aí, ó. Para aí. Ó. A gente tem o Cassius pegando o Ceia e a asa aparecendo atrás no cosmo. Vamos, então, para a nossa primeira teoria. Cavaleiros do Zodíaco, a constelação, o guardião, não escolhe o cavaleiro. O cavaleiro é designado para os seus locais e lá ele vai disputar a armadura do Pegasus. Pegasus, naquele momento, naquele momento, a partir do momento que o Ceia vence, ele se torna o cavaleiro de Pegasus. Mas peraí, agora eu discordo de você nesse ponto. Existe sim, em cavaleiros, a pessoa... Existe a filosofia do cavaleiro que nasceu para ser aquela constelação. Tanto que quando a Marinha está treinando o Ceia, ela fala, o teu guardião é o Pegasus. Já desde moleque. Mas ele já tinha ganhado. Não, 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 não. Pequeno. Mas ele estava lá para disputar a armadura do Pegasus. Eu sei, mas teoricamente existe uma... Existe o destino em cavaleiros que a constelação escolhe. Mas... Tem o mérito da... Não é apresentado dessa forma. Alguns são. Porém, na Netflix, eles já colocam o Ceia como sendo escolhido pelo Pegasus, tá? Aqui a gente tem essa adaptação. A adaptação, ela vai trazer muitos elementos do reboot da Netflix, tá? Da Netflix, que foi um reboot ridículo, né? Ridículo. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. Quando os cavaleiros são designados, tem a questão do destino. Tem. Mas eles só se tornam cavaleiros depois de vencerem o obstáculo, o desafio que lhe é proposto. Não é... Ele não é escolhido pela constelação antes. O Ceia só ganhou a armadura de Pegasus porque ganhou a do Cássio. O Shun só ganhou a armadura de Andrômeda porque se libertou das correntes. O Shiryu só ganhou a armadura de dragão porque deu o chute e inverteu a cachoeira. Se eles não tivessem conseguido isso, eles não se tornariam o cavaleiro. É isso que eu quis dizer, entendeu? Sim. Aqui tá aparecendo que é o predestinado. Que é o predestinado e tá deixando claro. Não que seja ruim. Não que seja ruim. Eu acho legal. Mas essa cena... Essa asinha, né? É, quer ver? Esse vai ser o Mitsumasa Kido. Tá jovem, né? Shambin. Os cavaleiros têm o dever de proteger a treina com suas habilidades. Aí tem o Makenio Arata, novamente, só reforçando. Nós somos fãs do Makenio Arata, tá? A gente gosta do Makenio Arata. Sim. Gostamos dele em Samurai X. Gostei muito do desempenho, da performance dele em Samurai X. E no primeiro... Na nossa primeira resenha, antes de ter apresentado qualquer tipo de imagem... E a gente... Quando a gente fica sabendo da escolha do Makenio Arata, a gente gosta disso. Então, isso também é um ponto que eleva o potencial do filme. A Saori é a Siena. Que em inglês é Siena. É. É bonita a Saori. Bonita. Assim, uma coisa... Outra coisa muito positiva desse filme, que é zero lacrata, eu acho, né? É, não sei. E assim, não dá pra colocar a Saori de cabelo roxo, né, gente? Então, senão vai parecer uma mina de universidade. Então, vamos deixar aqui... É, vamos deixar do jeito... Vamos tentar manter as coisas normal, né? Universidade e barra pessoal, né? É a dupla. Vamos lá. Então. Olha só, vamos lá. Aqui ele tá passeando... Pra mim, parece que alguém tá contando a história pra ele. Pode ser. Ele tá muito tranquilo pra uma coisa que tá se desfazendo. É, verdade. É? Olha lá, ele tá... Ele tá andando de boa com o negócio de fazenda. Aqui, me parece que é... Alguém tá contando pra ele todo o contexto. Assim como tá a legenda no trailer. Olha lá, os cavaleiros têm o dever de proteger a Atena. Eu acho que é a introdução do Seiya para o território de Cavaleiros do Zodíaco. Parece, tá? Tô cravando nada. Bom, olha lá, galera. É assim, ó. A gente pode falar que em termos de originalidade, tá respeitando o original. Sim. Tá respeitando. Porque a armadura da Marinha, ela é assim. Ela só cobre região de peito, tem uma ombreira, tem a tiara da águia e tem a máscara. O problema... Tá parecendo Michael Myers. É, entendeu? Porque o que que acontece? No anime, no mangá, ela tem uma franjinha que cobre a testa. Aqui não tá cobrindo a testa. E a cara tá muito quadrada da máscara. Tá parecendo o Doutor Doom. É. É verdade. Tá bem quadradona a cara. No mangá e no anime, é uma coisa mais sutil, tem um traço mais delicado. Exatamente, a máscara tem... A máscara é uma máscara de homem. Também, essa máscara, ela tem os traços mais quadrados. Ela parece a estátua de Atena, a máscara. Uma estátua mesmo, entendeu? Pode ter até uma explicação, tipo, de todas as amazonas utilizarem uma máscara que parece a estátua de Atena. E também tem uma outra explicação que pode ser teorias, tá? Que as amazonas, elas... Por que que elas tinham que usar máscara? Porque não eram permitidos que elas lutassem. Então, eles... Quando ela coloca a máscara, ela pode entrar em batalha com os caras. O fato de você colocar uma máscara mais quadradona, pode ser também que faça essa relação pra não ficar feminino. Entendeu? Mas, assim, é feio. É feio, tá? Bom, aqui ela tá treinando Ceia, né? A Marinha tá treinando Ceia. Interessante, bom... Na pedreira. Né? É bom mostrar o Ceia treinando. Em termos de jornada de herói, eu acho que esse filme, ele vai seguir muito bem. Vejam só o que eu tô falando aqui. Não estou falando de Cavaleiros do Zodíaco. Estou falando de Jornada do Herói, tá? Se você fizer o exercício de desvincular tudo de original de Cavaleiros do Zodíaco e olhar um filme de forma isolada como se fosse um filme novo, pode funcionar. É que é impossível você não vincular e não relacionar. Mas eu creio que aqui nós teremos uma jornada de herói bem retratada. É, e aqui a questão das Amazonas também é pra não interferir no combate com os homens, né? Pros homens não verem o rosto feminino. Isso. Então tem toda uma explicação. E aqui me lembrou um pouco o Power Ranger. Por quê? Porque o Ceia tá sempre de vermelho, ó. Ele tá de vermelho aqui. Aqui ele também é a mesma camisa. Mas o Ceia usa a camiseta vermelha. Eu sei, mas é uma questão que mantiveram isso. Mantiveram. Mantiveram o Ceia sempre de vermelho. Então, Power Ranger, né? Que o Tommy sempre verde. Eles usam essa linguagem. Não, mas isso é... Olha lá, aqui ele tá... Aí, aqui, provavelmente... Tá contando a história. O Mitsumasa Kido... O que que acontece? Pra mim, o que que vai acontecer aqui, galera? Pra mim, o Mitsumasa Kido, ele vai descobrir que ele é o guardião do Pegasus. Eu acho que vai ser isso, tá? Ele tem a Atena. Provavelmente, o Aiorus vai falar pra ele, ó. Vão aparecer cavaleiros. Tem o Pegasus que, mitologicamente, nasceu para proteger a Atena. Então, provavelmente, eu acho que o Aiorus vai falar isso pro Mitsumasa Kido, né? Porque, no original, tem mais cavaleiros, né? Não é só o Ceia. E aí, o Mitsumasa, ele encontra o Ceia. Ele vai encontrar o Ceia. E eu acho que o Mitsumasa vai levar o Ceia até a Marin pra treinar. É, o negócio de você querer colocar cavaleiros no tempo atual é muito difícil. Era muito mais fácil você ir com a história original. O Mitsumasa Kido dá a Saori pra um dono de rede social. Um CEO de rede social gigante. Ele monta o orfanato e ele consegue monitorar. Seria boa essa ideia aí, atual. Mas, porque, o que que eu tô falando? É difícil você colocar cavaleiros no atual. É muito difícil. Tem ainda essa dificuldade. Que cavaleiros é 80 e... O mangá é 84, 85, mas o anime é de 88. Bom, aqui, ó. A Marin, ela tá carregando o cosmos. Vocês podem ver que aparece uma águia atrás dela. Sim. É. Eu, assim, eu acho que os efeitos, eles estão... O efeito tá, assim, nota 6. É, tá bem... Ah, beleza. Aqui, ó, tem a parte... Ó, olha só como você tem aí. Esse aqui tá melhor, mas eu não sei, cara. É, eu não sei. Alguma coisa nessa máscara... É. Ela não tá... Eu não tô gostando muito dessa máscara. Mas essa cena tá melhor. Tá. O enquadramento favoreceu também. Essa cena a gente já viu do Ceia montando a armadura de Pegaso. Eu não gostei dessa montagem. Se uma montagem for assim, eu vou achar ridículo. Ele parece o... Ele tá na posse do Daniel Sam. É, então... Por que que não monta a armadura? É que, assim, tem... Nós temos mais de uma armadura aqui, hein? Exatamente. Pelo que parece. Tomara que a armadura principal, o Ceia vista igual ao original. Não tem nenhum problema vestir. É até bonito. Fazendo um plano de sequência, girando, né? Pô, por exemplo, esse Pegaso Gigante que tá atrás dele... Faz a constelação, pô. Não, você podia fazer o contrário. O Ceia subindo e esse Pegaso entrando nele. Igual no... Porque o Pegaso entrando... É maravilhoso o Pegaso entrando, sabe? Mas... Olha lá. Ele faz o Daniel Sam aqui. Ó. Essa... Essa... Uma outra coisa que eu também não entendi. A armadura tá do tamanho do Pegaso. A armadura vai diminuir de tamanho? A armadura tá gigante. Né? Podia... Sei lá. Aí, bom, a gente tem... Será que é um portal que a turma vai pra... Será que é isso? É, assim, a trama, ela não foi revelada ainda. Né? A gente não tem como saber. Mas aqui... Não sei, cara. Porque assim, uma teoria que eu tenho nesse filme... Porque parecem épocas diferentes, né? Por exemplo, a época do Shura... O Shura... O começo do Shura contra o Aoros parece algo bem medieval. E aqui, quando o Seiya vai treinar com a Marina Pedreira, também parece. Não é algo... Não é algo desse... Parece. A impressão que eu tenho... E a gente tem aquele portal... E que o Seiya tava... Que eu falei que parece que ele tá entendendo a história de Atena... E de todo o plot de Cavaleiro do Zodíaco. Parece que vai ter um portal que eles vão... Pro mundo... Eu acharia isso genial. Então, mas na Lenda do Santuário, o Santuário ele fica em uma outra... Em uma outra... Em uma outra dimensão. Eu acharia isso bem feito. Outra dimensão! É que o... A Lenda do Santuário eu parei quando o Máscara da Morte começou a cantar. Não, mas isso já tinha acontecido. É. Eles já tinham ido já. É, mas eu não lembro. Eles são teletransportados. Entendeu? Então... Beleza. É até interessante. Mas aqui... Não é o... Não, aí é a Saori. Saori. Olha lá. Bom, aí eu... Provavelmente o Seiya indo resgatar a Saori. Aí ele salta do helicóptero e queima o Cosmo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pausa aí. Olha só, hein? Como é o sentimento de Cavaleiro. Se na hora que ele salta do helicóptero... Porque você tem os dois cortes... Que pode ser que seja a continuação da cena ou pode ser que não. É? Mas se ele salta do helicóptero e ele monta a armadura no ar, voando e a armadura vai acoplando nele, vai ser muito bom isso. É porque o pessoal que é envolvido em Cavaleiro do Zodíaco, aprendam. Vocês precisam entender o seguinte. A montagem da armadura em Cavaleiro do Zodíaco é muito especial. É. Não dá pra ser um negócio frio. Entendeu? Até o Homem de Ferro monta lindamente. Lindo. Você lembra do Guerra Infinita? Ele tirando o oclinhos. Aí puxando aqui, ó. Isso. Tirando o oclinhos, puxando. Todas as cenas do Homem de Ferro montando a armadura são lindas. Então é isso, entendeu? Agora essa musiquinha... É, a musiquinha também, hein? Parece a música da Rihanna, meu. Ó, essa musiquinha não tem absolutamente nada a ver com Cavaleiro do Zodíaco. Nada. Mas é pra turma nova. Então, mas é que eu não morri, pô. Eu tô aqui. E eu tô com 35 anos. Eu não tô velho. Entendeu? Eu não entendo esse negócio de fazer pra... Eu vou fazer pra uma nova geração. Tem coisas que funcionam só pra uma geração. E tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Trabalha pra isso, pô. Bom, aí a gente tem... Tem um... O Seiya lutando contra os Cavaleiros Negros. É. E aí vem, né? Novamente uma nave aleatória. Se essa música tocar no filme, cara... Puts... Vai dar uma tremelicada no meu joelho pra ir embora. A gente sempre fala de trilha sonora. E da mesma forma como a montagem da armadura é um momento muito especial. A trilha sonora é fundamental em Cavaleiros do Zodíaco. Pra mim, a escolha dessa trilha sonora pra você apresentar Cavaleiros do Zodíaco foi erradíssima. Foi péssima. Você podia colocar um instrumental épico que não fosse de Cavaleiros. Você podia colocar Pegasus Fantasy em inglês. Mas, André, pensa comigo. Quando foi... Qual foi o reboot que usaram a trilha sonora original? Ah, mas é erro, pô. Entendeu? Poxa, a trilha sonora... É bom até pra beitar, pô. Exatamente. A trilha sonora... A trilha sonora seria um fator poderosíssimo. Claro, pode ser que toque no original, no filme. Mas a trilha sonora é um fator poderosíssimo pra você aumentar a sua nota no filme com o fã raiz. O fã raiz que é crítico quando não é bom. Não tô falando do fã não vi e já amei, porque o fã não vi e já amei e já amou tudo. Agora, se você colocasse a trilha sonora original, ganharia muitos pontos com a gente. Se isso acontecer, vai ser bom. Então, porque eu não consigo entender, porque você precisa do direito dos Cavaleiros do Zodíaco pra passar, pra você fazer o filme de Cavaleiros do Zodíaco, é muito óbvio. Então, eu, se eu sou responsável por qualquer obra, eu pegaria todas as referências possíveis da obra original, o que fez sucesso, o que mais fez sucesso, pra acoplar na obra. Outro exemplo, eu não sei o que essa turma tem contra, que não quer usar. O próprio Power Ranger, quando teve aquele filme que foi pro cinema, dos novos Power Rangers, ele tocou 5 segundos da música quando apareceram os Zords. Mas por que isso? É, meu. Por que que não usa a cena? O próprio Superman, a Guerra Infinita, a Liga da Justiça, quando ele chega contra o Lobo da Estepe, é a trilha do Superman, pô. Eu não entendo, quando tem alguém na equipe, pô. Alguém na equipe ali, ó, fumando um cigarrinho lá de canto. Um vape. Rola um Pegasus Fantasy aí no trailer, eu acho que a galera ia dar uma surtada. Pô, eu acho ainda, aí coloca Pink Courage, eu acho que é o nome dessa música. Cara, se eu assistir o trailer com a trilha de Cavaleiros do Zodíaco, dá outra... Façam isso, façam isso. Coloca o trailer no YouTube e abre a trilha do Pegasus Fantasy pra você ver como muda... Como já ganha um ar de Cavaleiros do Zodíaco. É, isso aqui eu fecho o olho e eu imagino um baile de debutante. Vamos lá. Lutas. Essa cena já apareceu. Aí, a... Funky Johnson. Funky Johnson, ela não vai ser a Marim. É. O que é ela aí? A gente não sabe o que é ela. Lembra que a adaptação da Netflix tem aquele Goulart, Gurad... Não lembro desse cara aí, que ele construiu lá os Cavaleiros Negros, etc. É... Não sei se ela vai ser a vilã da história. Ó, aí parece um portal. Aí parece... É a Atena ali com o barco dourado. Ela tá desintegrando três Cavaleiros aí e as armaduras, né? Hum... Aí nós... A gente tem a Saori, ela tá... Eu acho que a Saori, ela vai ter um momento que ela... Ela vai entrar numa situação onde ela não... Ela descobre que ela é Atena. Você lembra aquela cena que ela tá deitada e tem uns raios nela no começo do trailer? Pode ser que alguém... Vai, a Funky Johnson criou uma máquina pra extrair algum cosmo dela... Pra fazer alguma coisa? Porque aqui tá parecendo que ela despertou os poderes de Atena, mas não tá conseguindo controlar esses poderes. E aí você vê que o Seiya, ele tá se aproximando dela e ele também tá passando por aquele processo de desintegração, né? E isso também é um elemento de Cavaleiros Negros, a questão das armaduras sendo destruídas. Pode ser que aqui, neste momento, o Seiya, ele passe... Pela mudança da armadura, porque isso a gente teve na animação, no anime. Nós tivemos duas armaduras, né? Então pode ser que, se vir esta segunda armadura, essa segunda armadura que vocês estão vendo aí na tela, é toda fechada, mais bem detalhada, mais bonita, né? Vermelha, com uns tons em dourados. Pode ser que seja esse momento de troca de armadura, né? Ou então pode ser que não tenha troca de armadura nenhuma também, mas enfim. E aí nós temos a luta do Icky, né? O Icky com a máscara do destruidor dos tartarugas ninja, né? Você pode ver que a asinha do Fênix aparece, é uma armadura mais escura. Aqui deve ser um ave fênix, né? É, explosão, avião saindo fora. E aí a luta dos dois. Tem um cosmo que rodeia eles enquanto eles estão lutando. Esse cosmo rodeando, ele dá uma fakeada também, tá? Tem que tomar cuidado pra luta não ficar muito falsa e essa energiazinha não... Como é que eu posso dizer? Não cobrir alguns erros de coreografia. É, mas assim, uma coisa que é legal é que você pode perceber que a luta, ela é em grande proporção. Então tem voo, joga pra cima, quebra a casa. Isso é legal. Essa peninha da Fênix é um negócio... Essa peninha da Fênix é da 25 de março. Pro Plastique, muito triste, cara. É ruim, hein? Então, aí o Iki tá falando que ele não desiste, o Seiya fala que as pessoas falam muito isso pra ele. E isso é o Seiya. Sim. Isso é o Seiya. E aí ele dá um meteoro de Pegasus, né? O meteoro de Pegasus tá bem... Tá bem feio, né? Tá, o meteoro de Pegasus tá devendo aqui. Tomara que não seja só isso. Ó. Meu. Tá estranho, né? Não, essa armadura é muito feia. Essa armadura é muito feia. Tá muito estranho isso. Por isso que a gente entende que ele pode passar pelo processo da nova armadura. Porque essa armadura é ridícula. Essa armadura é ridícula. Tá bem estranho. É cinza. Com o Pegasusinho aqui. Vixe, meu. Ela é muito feia, essa armadura. Muito feia mesmo. Galera, a gente tenta ficar otimista, tenta procurar alguma coisa boa, mas é complicado. Porque assim, peraí. Eu vou repetir. O filme de Cavaleiros do Zodíaco, a adaptação de anime é sempre muito difícil. É sempre muito difícil a adaptação de anime. Tirando alguns... Por exemplo, eu não entendo até hoje como não fizeram a adaptação do Hajime no Ipo. É um filme que dá pra fazer uma animação legal. Uma live action legal. O próprio One Piece, ele também tem elementos que dá pra você fazer uma aventura ali, mais puxando pro Piratas do Caribe. É legal. Agora, quando se trata de um Shonen Shonen, né? Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e o Hakusho tem a série, hein? Netflix. Então assim, é muito difícil. Muito difícil. Eu esperava uma animação boa do anime pra tentar trazer o anime de volta, como o Bleach fez. Uma animação mais atual. Uma história boa. Assim, eu vou tentar ir de peito aberto pra esse filme aí, sem problema nenhum. Mas o que a gente sentir lá, eu vou trazer. É, vocês repararam que a gente apontou aqui pontos bons e pontos ruins. Espero que o filme tenha muito mais pontos bons. Novamente, já é cravado aqui que é uma adaptação infiel ao original. Sim. Isso é inquestionável. É uma adaptação infiel ao original. O que a gente torce é que o filme possa ter, retratar uma boa jornada de herói do Seiya. Trabalhar com elementos. Por exemplo, a determinação do Seiya é importante. A trilha sonora. O treinamento também é legal. E também que o roteiro tenha coerência. E não pareça uma maçaroca sem sentido, como é a animação da Netflix. É isso que eu espero. A gente torce. A gente tá torcendo. Querendo, querendo torcer pra que esse filme seja bom. Coloca aí nos comentários o que vocês acham. E tá rápido, né? É o quê? Mês que vem já? 28 de abril. Mês que vem, cara. Mês que vem tá aí. E vamos assistir Cavaleiros do Jeco que são sete filmes, hein? Tá. Tudo vai depender desse primeiro. Exatamente. Bom, pessoal. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo.